E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para a gente dar continuidade a nossa discussão sobre o governo do João Goulart A gente já conversou sobre o período lá do Jânio Quadros e também da transição, da crise de sucessão ali entre o Jânio Quadros e o João Goulart E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o período ali do João Goulart até o início de 1964 Quando ocorre lá o golpe civil militar e o golpe vai ficar para uma aula em específico Pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura, esse conteúdo está lá na unidade 4, no tema 2 Façam a leitura, anotem as dúvidas que vocês tiverem e me enviem para que eu possa responder E a gente ir tirando essas dúvidas para que vocês possam ter visões bem mais amplas desse período Certo? Então vamos lá para a nossa aula para a gente não perder tempo Pessoal, então veja, com a vitória ali do parlamentarismo naquele momento Tendo em vista que a solução daquela crise, da crise de sucessão só se torna possível Por meio desse acordo aí entre militares, o Congresso e o Jango, né? Também e as forças ali da resistência da chamada campanha da legalidade Institui-se o parlamentarismo no Brasil E aí, esse parlamentarismo duraria de 1961 até 1965 Como estaria previsto pelo ato adicional, né? Que colocou o parlamentarismo, né? No entanto, esse parlamentarismo só iria até 1963, tá? Então vejam, esse parlamentarismo foi bastante instável Tivemos aí pelo menos três primeiros ministros, né? E essa alternância demonstrava, de certa forma, a fragilidade desse governo De maneira mais ampla, a sociedade, de maneira geral A sociedade brasileira na década de 60, ela também se demonstrava Tanto quanto bastante efervescente aí no que se refere ao aspecto político, né? Você tem várias forças sociais se movimentando ali, né? Você tem várias greves em decorrência da alta inflação Luta no campo, a gente vai comentar isso Luta no campo, luta nas cidades Então isso faz com que esse período seja um período marcado, né? Por essa efervescência política E o parlamentarismo, ele também, né? Ele acabou sendo também um reflexo disso tudo Dessa forma, né? Com apoio de movimentos sindicais, de movimentos trabalhadores E de outros setores O João Goulart, ele consegue, né? Adiantar o plebiscito que ocorreria em 1965 Pra ocorrer em 1963 E aí, em 1963 O parlamentarismo, ele é rechaçado Pela grande maioria da população, né? Que vota no plebiscito Aproximadamente 80% da população Vota não ao parlamentarismo, né? E aí, você tem o João Goulart Empossado com todos os poderes de presidente, né? A emenda, ela é revogada E aí, retorna-se ao presidencialismo E a partir daí, o Jango passaria, então, a governar De forma completa, né? Isso, para os setores que apoiavam o João Goulart Demonstrava, ali agora A realização das suas reformas, né? Também das promessas feitas em campanha Pelas quais ele era cobrado, né? Constantemente, tendo em vista A dificuldade que ele possuía de governar naquele momento O Jango, então Ele passa A se fortalecer, né? Pelo menos politicamente, nesse momento Tendo em vista que ele agora passava A ter poderes amplos de presidente E é dentro dessa lógica De que agora ele centralizava ali o poder novamente Executivo, né? Ele propõe o chamado plano trienal E a chamada reformas de base Porque o Brasil, né? Já ainda desde a década de 60 Passava por uma grave crise econômica A inflação extremamente alta O PIB em queda desde 1960 Então você vai caindo, né? O PIB vem caindo a cada ano E isso interfere diretamente Na forma como A sociedade em si Se comporta, né? Uma sociedade em crise Econômica Ela é bem mais instável Do que em períodos de estabilidade econômica Então quer dizer Havia várias greves ocorrendo Movimentação por direito trabalhista No campo e nas cidades Havia pressão por parte Dos setores empresariais Em relação ao Jango As críticas dos setores mais conservadores Em relação ao Jango Que colocava aí o Jango Como uma ameaça A ordem econômica e política do Brasil Já que o Jango ali representaria Uma esquerdização do Brasil Para essas classes conservadoras Principalmente setores empresariais Proprietários rurais E também membros ali Parte do clero católico Então tudo isso fazia com que O Jango precisasse Encontrar medidas Para estabilizar Esse processo De crise E é aí que você vai ter O chamado plano trienal E a aplicação das chamadas Reformas de base O Jango então promete As chamadas Reformas de base Como forma de Reduzir as desigualdades sociais No Brasil E também Reduzir A inflação A crise econômica Que o Brasil estava vivendo E essas reformas Essas reformas de base Na verdade é um conjunto De reformas Em diversos setores Setores amplos Não só Economicamente falando E cada setor desse Passaria por uma série De reformas Visando Uma Modernização Modernização Do capitalismo No Brasil Como o próprio Jango Teria dito Então olha só Você teria a reforma agrária Que se constitui basicamente Da redistribuição De terras Que é uma característica Do Brasil No caso A concentração fundiária Ou seja Tem muitas terras Na mão De pouca gente E muita gente Sem terras E um exemplo disso É o surgimento Das ligas camponesas Ainda na década de 50 Desde a década de 50 Você já tem o surgimento Das ligas camponesas Que lutavam no campo Os camponeses Passam a se organizar Em associações Principalmente no Nordeste Para lutar contra O domínio Dos grandes latifundiários Lutar por terra Lutar por propriedade Ou seja A pauta da terra No Brasil Ela era uma pauta Que já existia E que o Jango De certa forma Vai tentar Aplicar essa reforma Vai tentar E a proposta De reforma agrária O Jango Não teria sido O primeiro A fazer a proposta Mas é uma das propostas Que nunca foi aplicada Na prática Também iria se propor Uma reforma educacional Principalmente No que se refere A os universos superiores Da estrutura de ensino E acesso Às universidades Visando ampliar Esse acesso E é interessante Porque aqui também Entrava uma mudança No próprio código eleitoral Que o Vargas A Constituição de 1946 Lá no governo Dutra Não incluía os analfabetos Como votantes Então o Jango Propõe essa ampliação Incluir os analfabetos Também no direito ao voto Ou seja E naquele momento Era uma grande parcela Se não Provavelmente Próximo da metade Da população Adulta brasileira Ela era analfabeta Ou próxima disso Então quer dizer Essa reforma Visava ampliar Esse acesso E também Claro Incluir aí Esse Esse setor De analfabetos No caso aí Com direitos políticos O direito ao voto A reforma bancária Em relação À questão Das taxas de juros Dos bancos E a forma De crédito Reforma urbana O planejamento Das cidades Política de habitação E todas essas questões Sociais E ainda Além Além de tudo isso Além de tudo Me enrolei Esqueci Foda-se Eu corto Além de tudo isso Você tem A criação Do estatuto Do trabalhador rural Que seria Na verdade Uma tentativa De extensão Da CLT Que é Que é o código de leis Que rege O trabalho urbano Para o setor rural Como eu já tinha falado Anteriormente A CLT Ela versava Principalmente Sobre Os trabalhadores Urbanos E relegava Segundo plano Trabalhadores Rurais Trabalhadores Artesanos E Enfim Outras profissões Que não eram Reconhecidas Pelo código E aí A pressão Popular Também Das ligas Camponesas E das disputas No campo Fazem com que O jango Propõe Uma das Pautas Dessas Reformas De base Seria A ampliação Dos direitos Da CLT Aos trabalhadores Do campo É claro Que isso Principalmente Para as Camadas Empresariais Da década De 60 Soava Extremamente Radical E tendo em vista Que o jango Já era visto Como esquerdista Vamos dizer assim Isso chocou Parte Desses setores Mais conservadores E mais abastados Da sociedade Proprietários rurais Quando falou Na reforma agrária Você atinge Uma área Muito sensível Ainda no Brasil Até hoje Não é à toa Que o Brasil Ainda é um país Com maior concentração Fundiária No mundo Tendo em vista Que nunca houve Uma reforma agrária Efetiva Então quer dizer Você tem Uma 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 oposição Muito forte Que começava Que começava a se Formar ali E começa a se Organizar Contra o jango Tendo em vista A divulgação Dessas reformas Claro que Essas reformas O jango Não consegue Aprová-las De cara De primeira No congresso E Essas reformas Na verdade Iriam Serem Proteladas Até 1964 E na verdade Não chegariam A ocorrer De fato Porque mesmo Quando o jango Não consegue Aplicar elas Por meio Da aprovação Delas Lá no congresso Ele tenta Colocar elas Por meio De decreto E isso Na verdade Gera uma reação Ainda maior Então quer dizer O jango Passa a ser Muito criticado Por essas alas Mais Mais Conservadoras E ao mesmo tempo Passa a ganhar O apoio Dessas Desses setores Mais Menos Menos Favorecidos Trabalhadores Urbanos Trabalhadores Rurais O Jango Também passa A ter um apoio Bastante expressivo Nas patentes Mais baixas Das forças armadas Principalmente Porque Uma das reformas Dele Na casa Da reforma eleitoral Também visava Ampliar O acesso Aos direitos Políticos Aos Oficiais De baixa patente Que não tinham Alguns desses direitos Então quer dizer Se tem aí Uma Uma sociedade Bastante Um tanto quanto Polarizada Nesse sentido Então se tinham Aqueles ali Que Apoiavam o jango E que passam A cobrar isso Com bastante força Do jango E aqueles Que vão Passar A se opor Mais firmemente Já se opunham Antes E vão passar A se opor Com mais Afinco Agora Com a publicação Dessas Reformas Então aqui Eu coloquei Algumas imagens Das sociedades Das ligas Camponesas Lá em Pernambuco Elas são criadas Mais ou menos Em 1955 Em Pernambuco Na Paraíba Lideradas Principalmente Pelo Francisco Julião Que se torna Um dos grandes líderes Do movimento Camponês E a principal Pauta Dessas ligas Era A disputa Pela terra Tendo visto Que elas eram Compostas Principalmente De pequenos Proprietários Ou De Despossuídos Aqueles que não tinham Nenhuma Nenhuma terra Ou Trabalhavam Para outros Então As ligas Camponesas Elas geraram Um clima Bastante instável No campo Nessas regiões Porque elas Vão entrar Em bastante Conflito Com as forças Locais Tendo visto Que a maior parte Dessas regiões Eram governadas Por oligarquias Por latifundiares Que vão passar A perseguir Bastante Essas ligas Camponesas Executando Alguns Dos líderes Dessas Ligas Passando A perseguir De maneira Geral Os membros Das ligas Camponentes Desde o décado De 50 Você já tinha Uma 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 Situação Bastante Crítica No campo Que vai se Aprofundando E aí Com As propostas Da reforma De base Que incluía A ampliação Dos direitos Trabalhistas A os trabalhadores Do campo De certa forma Esses movimentos Passam A defender As propostas Do jango Então está aí Só para a gente Conhecer Criticavam Também as condições De trabalho De vida A fome Pela qual Muitos desses Camponeses Passavam No sertão Na sociedade Agrícola E pecuária Dos plantadores De Pernambuco E aí A gente vai ter O que Um processo De radicalização De certa forma Tanto de um lado Quanto de outro A inflação A instabilidade Política O embarreiramento Vamos dizer assim Das reformas De base Porque o jango Submete Essas reformas Mas elas não São aprovadas Principalmente Por falta De apoio No congresso E aí Você tem Movimentos De trabalhadores De greves Manifestações Defendendo As reformas De base Tem movimentos De estudantes Também Que vão defender A reforma universitária E tudo mais Por exemplo É o caso Da UNI A UNI Que já existia Lá Foi criada Lá No finalzinho Da década De 30 Mas que vai Ganhando expressividade Ao longo Da década De 50 E tal E esses estudantes Passavam a Criticar A oposição Em relação A essas reformas Tendo visto aqui Muitos desses estudantes Desejavam Uma reforma Que permitisse Melhores qualidades De ensino De educação E tudo mais Então quer dizer Tem um momento Bastante Como falei Polarizado Tem movimentos Muito dissidentes Nesse momento Então quer dizer Se você tem De um lado O aprofundamento Desses setores De certa forma O apoio Desses setores As reformas Prometidas Pelo João Goulart Você também Vai ter Do outro lado Fortalecimento De entidades Conservadoras Que vão Passar a se Organizar E fazer Uma oposição Mais centrada Em relação Ao governo Do João Goulart E aí é o caso Do surgimento De alguns institutos De algumas Algumas Redes De comunicação Jornais Revistas E tal Que vão Passar a se aglutinar Ali E organizar E constrói-se No conjunto Um discurso Que é O discurso Que fundamentou O golpe Que é a ideia De que As reformas E o próprio Jango Fariam isso Para implantar Um governo Comunista Um governo Socialista No Brasil Então quer dizer Esse Fantasma Desse golpe Comunista Que seria dado Pelo João Goulart Ele é construído Principalmente Pela produção Desses meios De imprensa Desses institutos Que passam A difundir Toda uma Ideologia Anticomunista Que condizia Na verdade Com o momento Da guerra fria E um alinhamento Mais ligado Aos Estados Unidos Não é à toa Que você vai ter Por exemplo Até mesmo A participação De financiamento Estadunidense Da própria CIA Que passa A construir De certa forma Também Uma resistência A esse A esse Avanço Mundial Do comunismo Como se diria Naquele momento Então por exemplo Você tem a criação Da ação democrática Parlamentar Que seria Principalmente Esse corpo Que faria oposição Ao governo Do João Você tinha O Instituto de Pesquisas Sociais O IPES Que passa A produzir Uma série De livros Panfletos Enfim Uma série De Cursos Que passam A difundir Esse 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 ideal Esse discurso E Claro Fazer uma oposição Ferrenha Ao Governo do João Goulart Mesma coisa Do Instituto de Ação Democrática Embaixo Que passa também A produzir Uma série De ações Com o objetivo Primordial De Fazer frente Fazer oposição Ao governo Do João Goulart Então quer dizer Você vê que Há uma Uma cisão Aí Muito Muito profunda E Essas Organizações Essas organizações Conservadoras Elas vão passar A Utilizar-se Desses meios Principalmente Para Garantir o apoio Popular E Por meio Desse apoio É o que Fundamenta Lá em 1964 Volta Quer dizer A imprensa Também vai ter Uma participação Bastante Intensa Principalmente A grande imprensa Vamos dizer assim O Estado de São Paulo O Globo Tribuno da imprensa O Tribuno da imprensa Que era O jornal Do Carlos Lacerda Que foi líder Da UDN Que era um partido Representante Desse setor Mais conservador E que acreditava E que acreditava Também Que a deposição Do João Goulart Levaria Ele A disputa Presidencial E que ele Venceria nisso Depois o próprio Caso Lacerda Passa a ser Perseguido Pelo Regime Militar Implantado Lá em 1964 E Então Havia aí De certa forma Uma uniformização Desse discurso Que era A de que O Brasil Avançava Para um comunismo E as reformas De base Seriam ali Uma forma De implementar O socialismo No Brasil Um socialismo Sindicalista Bem como As ações Do João Goulart Ainda em 1964 Seriam a base Que justificaria O golpe Em 1964 Não quer dizer Você vê que é um contexto Bastante Complexo Um contexto Bastante Profundo É uma crise Política Muito profunda Que leva A esse rompimento Da ordem institucional Aqui é o João Goulart No comício Da Central do Brasil Que ocorreu lá Em 13 de março Em Mil 964 Onde ele Vai Dizer lá Que Vai aprovar As reformas Por decreto Ele passa Inclusive Ele anuncia Lá A refinaria A A nacionalização Das refinarias Por parte Por meio Dos decretos Que é uma Uma premissa Do poder Executivo E De certa forma Esse comício Que foi ali O comício Da Central do Brasil Foi o grande divisor De águas Ali Que leva A Ao golpe Ele foi o grande Momento Que levou Ao golpe De 1964 Tá Então tá aí Algumas imagens Aqui Uma imagem dele No palanque Aqui O aglustinador Isso aqui você vai ter Em torno de 150 200 mil pessoas O João Rulá Teria falado Para essa galera E Aqui Nós temos aqui Um jornal Jornal Última Hora De 17 de Março De 1964 Você tem aí Uma manchete Bem Sensacionalista Bem Escancarada Então Posição em desespero Derrubar Jango Antes da reforma Então aí Era uma Um exemplo De como você vai ter Um Setor Que vai Criticar E que vai se opor De forma muito profunda As reformas Propostas Pelo João Rulá Então pessoal Por hoje é só A gente vai No próximo aula A gente vai falar mais sobre O processo Como é que se deu O golpe lá de 1964 E entender O regime A ditadura Civil militar Que passa a ser implantada A partir de 64 Então Qualquer dúvida Me envia lá no Google Class E aí eu respondo Assim que possível E a gente vai Dialoga Então muito obrigado Por vocês assistirem E até a próxima Tchau 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 Tchau